Era uma vez uma rainha que deu a luz a uma bela menina. O rei estava muito feliz com a chegada de sua primeira filha. Sete dias depois do nascimento, uma bruxa roubou a criança do berço e a jogou no rio. Por um milagre, a princesinha não se afogou, ficou boiando e a correnteza a levou embora. Bem longe dali, um pescador resgatou o bebê, levou-o para casa e mostrou a sua esposa. Eles decidiram criar com muito amor e carinho aquele neném. E o tempo passou. No aniversário de 15 anos da jovem, o casal contou-lhe a verdade. Eles choraram e se abraçaram. No dia seguinte, ela pediu permissão para procurar os pais. Depois de caminhar muito, avistou uma senhora a pescar. Elas se cumprimentaram. Para a surpresa da moça, a barqueira a levou até a outra margem do rio. Ao orientá-la, ainda lhe ofereceu um presente. Siga sempre pela trilha. Em algum momento, você vai encontrar um pássaro pousado em uma grande pedra. Encoste levemente esta varinha no corpo dele. A jovem seguiu os conselhos e, olhando para todos os lados, caminhou com o coração batendo forte. Em uma curva, avistou a pedra na sombra de uma grande árvore. Assim, encostou a varinha no pássaro e levou um belo susto. De repente, a ave se transformou em um príncipe que anunciou. — Ó donzela, obrigado por me libertar. Conheço seus pais e vou levá-la até eles. Quando entraram no castelo, o nobre convocou a rainha e o rei. Eis a menina que desapareceu misteriosamente há 15 anos. Os pais custaram a acreditar no que viam, mas o rosto da jovem trazia muitos traços da mãe. Era verdadeiramente a filha querida. Eles se abraçaram e muitas lágrimas de alegria nasceram. Antes que se iniciassem os preparativos para a grande festa, a princesa pediu. — Preciso convidar o pescador e a sua esposa. Foram eles que me criaram durante todos esses anos, com muito amor e carinho. Imediatamente, o rei mandou trazer os seus pais a ativo, que passaram a viver no castelo. A princesa casou-se com o príncipe e todos foram felizes para sempre. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima! E até a próxima!